A presidenta Dilma Rousseff encerrou hoje a visita oficial à Rússia. Na agenda, reunião com o presidente russo, Vladimir Putin. No encontro, foram assinados acordos de cooperação entre os dois países nas áreas de educação, militar e de tecnologia. Harmonia nos atos de cooperação assinados entre os dois países. A Rússia quer participar do programa Ciências Sem Fronteiras, que leva estudantes brasileiros para as melhores universidades do mundo. E no setor militar, outra novidade. Em janeiro do ano que vem, uma missão brasileira virá a Moscou estudar o sistema antiaéreo russo, que protege a nação contra ataques inimigos. A sintonia entre Brasil e Rússia inclui também temas da agenda internacional. Ambos os países concordam que a melhor forma de enfrentar a crise econômica é gerar empregos. Defendem ainda a reforma do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e das Nações Unidas, além da entrada do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Outro entendimento diz respeito ao conflito na Síria. O presidente Putin disse não acreditar de maneira alguma que haja a solução militar possível para o conflito. O que o Brasil acha? Acha que não existe solução militar para o conflito sírio. Solução militar significa o seguinte. Há uma solução que implique em deslocamento de tropas e que resolva e estabilize a região. O que tem acontecido é que há e ocorrem intervenções militares que, ao invés de estabilizar, criam mais impasses, criam conflitos que duram uma... Vamos dizer que não acabam mais, que duram uma infinitude. Então, é uma situação que eu lamento se está agravando. Mas antes do encontro com Vladimir Putin, a presidenta Dilma Rousseff seguiu uma tradição. colocou flores no túmulo do soldado desconhecido no Kremlin, a sede do governo russo, da política para a economia. Dilma Rousseff também participou do encerramento deste fórum empresarial. Pediu mais investimentos no Brasil, no setor energético e em obras ligadas à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016.